Hoje aqui e manhã ali É a civir de mexicano A nobre minha família Que só habita nos campos Porque o destino assim fiz Sempre de casa mudada Mas assim vivo infeliz Enche-te da minha raça Mas como é dia de festa Esqueci seus problemas Ao redor de uma fogueira Mas como é dia de festa Esqueci seus problemas Ao redor de uma fogueira Vem, vem, cuidem e subem Para os que não têm casa A vida é um sofrimento Para os que não têm é nada Monta-se o acampamento Faz-se uma grande fogueira Faz-se uma festa em redor Que está só a minha maneira Mas como é dia de festa Esqueci seus problemas O redor de uma fogueira Mas como é dia de festa Esqueci seus problemas O redor de uma fogueira Mas como é dia de festa Esqueci seus problemas O redor de uma fogueira O redor de uma fogueira O redor de uma fogueira Observe